Chegava já dando o exemplo e a cara tapa pra fazer virar Então neguim desacredita que o que aprendi aqui Nunca vi lugar que ensina Violência policial Tem pessoas que são tratadas como um animal Como um marginal Sendo atropelada por uma arma no meio de uma marginal De uma via letal Presta atenção que esse trabalho é imoral Então os caras limpam cadáveres e caveiras Então não faça besteira Cuidado com a câmera e quem tá de olho em você E se você perceber um movimento estranho Presta atenção Pois qualquer motivo é o suficiente pra te mandarem pra detenção Para o paredão Pô, mais um irmão No caixão, no chão Sangrando as suas mágoas E daí eu falo São águas e não lágrimas que escorrem do olho da mãe E o sistema mais uma vez brinda champanhe É um canhão simplesmente apenas Mas para a mãe, coitado, quem tem pena? Ninguém Pois ninguém vê o sofrimento Para quem não vê não sente assolamento O DJ corta a base e a policial corta a vida E assim segue essa fita E assim segue essa fita Seu poder muda o homem Ele para um igual O cara do seu bairro Não importa se ele é da Nudor É só do Cairo Não importa sua condição social A cor do mano quase sempre é igual Isso nunca muda Isso é notícia Pode perguntar pra qualquer cara da polícia O distintivo a arma Torna o poder acima dessa alma Torna o lazer O cara só te para por causa da diversão E assim alimenta a adição de pessoas sem respeito Sendo enquadradas Só porque o círculo tá fora da quebrada E eu faço a minha parte Tento ficar no meu estilo Pegando meu trabalho e a minha arte E assim quem sabe eu também não sou levado Para algum lugar que eu vou ser mal julgado Porque eu não tenho um bom advogado Não tenho carro Não tenho merda nem um aliado Mas os caras não querem nem saber Só querem te levar Querem abastecer A porra da estatística As notícias é da TV Mas eu vou fazendo a minha E faço a minha por você Pesado Seguindo assim Tema do segundo round Mojica terminou Mojica começa Desigualdade social é o tema DJ quando quiser Desigualdade social não é mito Olha ao redor Tem pessoas de todo dinheiro De todo tipo Cada um aqui tem sua própria história Com certeza devagar não desmereço a trajetória Cada um veio com seu ponto Com seu papel Sem pedir presente Com o papai noel Porque sabe que a realidade É vivida Conquistada E com certeza merecida Aí a desigualdade Não pode prosperar Esteja onde estiver Aprenda a compartilhar Porque os caras vão roubar Mas não rouba sua alma Seu espírito Faça duas selvas Sua fauna Faça sua flora Aflorar Pessoas tão no mato E você sabe nadar Resgate algum irmão Que tá morrendo Afogado Desesperado Sem nenhum ombro Amigo ao seu lado E eu sinto aqui Que eu tô bem apoiado Não sei quantos manos Mas bem representado E aí, Garnet Eu falo de você Desigualdade entre nós Nunca vai ter Desigualdade social Por Daniel Guar... Garnet Vamos que vamos Guarnet Como que o mano falou na virada? Daniel Garret Desigualdade social Vamos falar o tema Vamos que vamos Você mesmo disse da fauna ao Falcon De Malcolm X a Malcolm Os caras dão álcool E na ferida eles não passam talco Nas faltas eles matam aqui a São Paulo Não importa o lugar nos bares Nas quebradas do Japão até o Capão Temos os bares Os caras combinam por os celulares E você vê a diferença atravessando mares É igual a desigualdade É igual a desigualdade Em qualquer cidade Eles não se importam com a sua cor Com o seu amor Eles se importam com a sua honestidade E na sinceridade Eles não podem fotografar O que você tem para dar Porque o que você tem para dar É o que você sente Mas eles não podem Sempre com a minha face sorridente Aí eles não podem E nunca poderão Por isso que eu falo Eles não me matarão Pelo menos é o que eu suponho Eles podem acertar o meu coração Mas não podem parar o meu sonho Isso que eu suponho Não falam da padaria Daquele que você compra Na periferia Ou em qualquer esquina O mal está aí Só que com a minha coluna Eu faço a esquiva Terceiro 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 E aí? Como diria esse adundu? Subaco nas ideias Subaco nas ideias Bora Porque é tudo bicho da goiaba branca Vamos aí? Mojica começa Bate e volta O tema é ostentação Ostentação DJ Aff Vamos que vamos Pra fechar então, né mano? Vamos gritar aí todo mundo aí Acham que ostentação é ter roupa E coisa de cinema Ostentação é felicidade E uma fazenda Um dia em qualquer Gere um pouco de liberdade Saber que sabedoria não é sagacidade Sagacidade é você aprender com o tempo Sabedoria é você aprender perdendo Com o lamento Eu falo pra você Que eu sei sobre tudo isso Porque eu também tenho sofrido Vamos lá Ai Ai se Marte me visse falando de ostentação Mas quando ele escreveu Quem tava trampando era os negão Por isso que ele pude teorizar E nessa cena aqui eu vim pra relativizar Se não gostar tanto os ouvidos Mas se você puder ter um dinheiro pra gastar Eu duvido Então eu vou falar Não resista Mas não gaste com merda Chega no futuro e seu invista Invista Persista Você vai alcançar Seja o que for ou o que você procurar O pobre quer ostentar uma TV no barraco O milionário ostenta o seu milhão de gado A diferença cada um faz No que tem No que é No que vai ser Jamais Vou sair daqui Falando sobre ostentação Porque eu não ganhei Mas hoje tá em sua exaltação Quem vive do sonho É o milionário Porque o que eu faço Não depende de salário Cê tá ligado Eu não tô morto Eu faço o que eu quero Porque eu não estou na fábrica Vendendo corpo Eu chego e vendo as ideias Para a plateia São vários pés Como uma centopeia É uma epopeia de assunto E quem faz o que não curte Pra mim já é um defunto Sem desmerecer Numa boa Elas eram corpo Depois da rima Viraram uma pessoa Antes só tinha uma mente incapacitada Agora tem uma mente Muito bem motivada Tenho mais dois versos Eu fiz a matemática Subtrai dois Saiu um resultado inverso Sem nexo Mas finalizei Ostentação Um dia quem sabe Alcançarei Cê tá ligado Olha só que ironia Quem fala moda A sustentação tem Comida todo dia No seu prato Esse é o fato O foda é o pobre Que só come carboidrato Agora quem O DJ quase me quebra Só que agora eu pego As peças A gente regenera Então sou contra a poluição Então recicla a sua ideia Isso sim é ostentação Você estava esperando o cara falar dos Nike Não foi dessa vez Não foi dessa vez Isso é louco Vocês ouviram Subaco nas ideias Vocês ouviram Vocês decidem Barulho pro Mojica Barulho para Daniel Garnetti 1 a 0 Mojica Por vocês Jurados 3, 2, 1 Mojica é o campeão Da batalha temática 5, 2, 1 2, 1 3, 2 3, 2 Obrigado.